Eu jogava Smite há milhares de anos atrás, moço, não, hoje em dia não. Hoje em dia o Smite tem, tipo, uma comunidade? Streamers? Eu tô perguntando não no deboche não, tá? Eu tô perguntando na moral mesmo. Ai, é um Whisper, só falta ver uma Morgana. Nossa, tem dois caras com Nick parecido. Não. Ah, não, né? Não. Uh, é um parque. Deve ter a Nick e a Vanessa Wolf jogavam Smite com frequência até. É, tipo, eu não vejo mais ninguém jogando Smite, não. Por isso que eu perguntei. E, tipo, por exemplo, uma das streamers que eu acompanho até hoje, que jogava Smite até muito tempo atrás, era a Flour, né? Ela nem joga mais hoje, ela joga Pact. Nossa, mas essa dublagem do Thresh é absurda. Eu tô humano? Ah, não, não tô, não. Achei que tinha um bugado. Ai, eu quero mais skins de Ward, gente. Alguém me dá? Manda a Red fazer mais, eu tenho todas que podem comprar. Não, eu não tenho todas. Vou pedir lá pra ele. Peça, por favor. Mas eu tenho todas que pode comprar e pegar. Tipo, tem algumas que você não consegue mais pegar. Aí eu não tenho. Mas todas que dá pra pegar, eu tenho. Ai, Vane. Ela realmente caiu nisso. Bobinho, bobinho, eu não sou a Vane não, viu? Talvez você esteja enganado, mas eu não sou a Vane não. Eu não vou flechar nesse cara, velho. Não vou. What the fuck, velho? Eu vou jogar em cima do erro do Pai, que eu não vou fazer isso. Cara chato, mano. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, sua burra. Meu Deus, Vane. Meu Deus, Vane. Meu Deus, que cara ruim, velho. Ai, ai, velho. Eu, hein, velho. Que jogo agoniante da porra. Eu entreguei duas kills na mão da Vane. Duas kills, velho. E ela não pegou. Ai, gente. Por que que... A gente parou o drag. Pelo menos paramos o drag. Ou pelo menos eu acho, né? Nossa, galera. Que joguinho. Que joguinho. Eu vou enlouquecer jogando. Esse jogo aqui. Esse jogo aqui eu acho que eu vou ficar doida. Sério. Eu ia tentar pegar os biscoitos pra mim. De tão doida que eu tô nesse jogo. Não corta a cura. Não corta a cura, né? Não, não. Eu, hein? Flash. Ai, ai. O Fizz. Ai, meu Deus, velho. Não corta a cura. Me ajuda, por favor. Mano, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, velho. Eu tô passando mal já. Morri. Mano, ajuda. Você pode, por favor, me ajudar? Por que o Korky correu? Mano, o Korky... Ai, o Double Buff ficou com ele. É isso que importa. Jogaram muito de trash. Tô dando até vontade de jogar com ele. Muito obrigado, né? E o drag tá aqui desde aquela hora, tá? Ninguém fez. Vale salientar que ninguém fez o drag desde aquela hora que eu morri. E eu parei o drag e nós fizemos o drag naquela hora. Ai, vem. Pelo menos a minha morte não foi em vão. Ó, o Double Buff se renovou e tá na Vayne. Mano, desde aquela hora do dive, o Double Buff ainda tá aí, ó. O Double Buff de novo aí, ó. Passou... Voltou pro Korky. E voltou pro Fizz. Mano, o Double Buff foi de mim. Pro Fizz. Pro Korky. Pro Fizz. Pra Vayne. Pro Korky, pro Fizz. Não, presidiu pro Fizz. É, vai chegar a hora que ele vai falar, chega! Eu vou embora. Ai, que boneco legal. Translockers. Meu Deus, o dano. Meu Deus, velho. Essa Evelyn, ela tá observando muito o jogo, velho. Tá me dando muito nervoso. Tô demorando muito aí, sei lá. Ativar logo isso. Ele morreu. Ou não, boa. Ó, o cara tomou ninguém, Jenny. Boa. O drag nascendo, que ótima hora pra ir. Bass, gostou? Não, tem um pacote dele lá. Eu de novo, velho, ia tentar pegar o biscoito. Eu sou um doguinho em outra vida, velho. Nossa, o Aralto não levou, né? Tá cheio de gente dentro da jungle, cara. Boa. Ele tem TP. Mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? Ah. Esse cara é louco? Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou botar no Korky. Eu não vou botar na Vayne, não. Jogar de Kled, não. Meu Deus do céu. Que susto. Ai, que susto. Meu Deus do céu. Que susto da porra. Mano, porque todo mundo tá me vingando, velho. Para. Eu fico com vergonha. Eu sou envergonhadinha. Não. Ah, obrigada por ter me puxado, velho. Nossa, ele jogou bem. Ele usou o dash pra virar o stun dele. Ah, o boneco corre muito. Não, não, não. Meu Deus, velho. Ele é louco? Ele tem 10 de HP, velho. Ele esqueceu que ele não tá tanque? O limite da razão. Ele esqueceu que ele morre pra 3 e não tá tanque da Vayne? Nossa, ele ainda tá de mobility, velho. Ele não trocou isso. Mano, tem alguém aqui. Meu Deus. Eles vão no Kled, eles vão no Kled. Aquilo era um Pyke e não uma Sona? Mas é quase igual os dois, tá? Ele tem tanto HP quanto uma Sona. Ele é muito papel, velho. Ele é muito papel. Nossa, tinha muita gente ali. Eu trolei. É, eles vão fazer barra. Mas eu acho que ela rouba. Nossa, eu achei que eu era a Evelyn. E eu apertei S pra parar de andar. Eu acho que ela rouba. É só dar visão. Eu vou ter redenção. Vai demorar. Falei? Eu falei. Eu falei. Eu falei que ela roubava. Eu falei que ela roubava. Não ficou ninguém de barra, mas eu falei que ela roubava. Nossa, o HP do outro ali. Nossa, que slow, velho. Uh, ia pegar. Ai, velho. What the hell, mano? Nossa. A Vane, ela fez, tipo, absolutamente nada no jogo, velho. Nada. Ela não fez nada esse jogo, velho. Eu não sei quem que eu honro. Eu não sei quem que eu honro. Eu vou honrar a Evelyn. Nossa, sério. A Evelyn, ela só serviu pra morrer. Foi a única coisa que ela fez no jogo. Ela só serviu pra morrer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti